Olá, abduzidos! Eu sou a Gisele. Olá, amigos! Eu sou a Jazz, do Jazz Lendo. Oi, Catamiris, do Resenha dos Sonhos. O Tecendo a Roda é um projeto de leitura coletiva da série de Roda do Tempo e também cobertura da adaptação do Prime Video. E agora, na segunda temporada, nós estamos fazendo a cobertura completa tanto aqui no YouTube quanto nas nossas redes sociais, lá no Instagram. A gente faz reels também para complementar, às vezes, algum assunto, algum conceito que eles trazem no episódio. Então, é muito interessante vocês seguirem a gente nas demais redes. Tem tudo aqui na descrição e as meninas também aqui no YouTube. E, gente, tem muita gente assistindo os nossos vídeos que não são inscritos ainda no canal. Não se esquece de se inscrever, ativar o sininho, porque vem muita coisa ainda pela frente sobre a série. E sobre o penúltimo episódio da série, então, o episódio da Isdaimar tem muita coisa para a gente discutir, para a gente avaliar aqui. Esse é um episódio que divide um pouquinho as opiniões. Ele agrada principalmente aquele público ali que não vem dos livros, porque apresenta muitas mudanças. Agora, se essas mudanças fazem sentido para a história como um todo, a gente vai destrinchar tudo aqui agora nesse vídeo. Foi um episódio que mostrou um pouquinho aí de cada personagem, aonde é que está todo mundo, para onde eles estão se encaminhando. Não é um episódio, assim, que é tão bom quanto o episódio 5 e 6, assim, que foram acima da média, né, do que a gente esperava aqui. Mas ainda é um episódio forte, porque a gente tem um rompimento ali muito importante para essa história, né. Mas, sem mais delongas, bora lá conversar. Tem muita coisa para a gente discutir aqui. Bora tecer esse episódio com a gente. O episódio começa com um flashback de 20 anos antes, onde a Maurene e a Siuã estão ali conversando bem namoradinhas. A guerra a Yel acabou e a Siuã está querendo visitar a Kaihen, mas ela está ali um pouco preocupada, porque durante a guerra ela passou muito tempo ali. Além de uma Siuã preocupada, a gente também vê uma Maurene muito feliz, animada, com brilho nos olhos. Uma Maurene que a gente não viu aí nessas duas últimas temporadas. Elas estão juntas ali, indo ver a Jitara Sedai. E quando elas entram ali para conversar com essa Aes Sedai, ela começa a ter uma visão sobre o dragão renascido. Isso muda um pouco nos livros, porque nos livros a Maurene e a Siuã ainda são aceitas, né. Elas estariam vestindo branco. Aqui já dá para ver que elas já são a Aes Sedai, porque elas já escolheram a Aja Azul. O legal dessa cena é ver o paralelo sobre a Jitara falando sobre o nascimento do dragão renascido, ao mesmo tempo que a gente tem o flashback do dragão renascido nascendo que a gente viu lá na primeira temporada. Os mesmos movimentos que a Yel faz de dor, a Jitara também faz enquanto ela está tendo a visão. A Jitara então deixa uma mensagem antes de morrer, mensagem essa que vai mudar tudo na vida da Siuã e da Maurene. A mensagem é que elas não contem para ninguém, que elas encontrem o dragão renascido, apoiem ele e preparem o mundo para segui-lo. Na hora a gente vê a forma como elas trocam ali olhar e já dá para perceber que os planos que elas estavam fazendo antes acabaram só nessa troca de olhar, porque elas assumiram essa responsabilidade e daqui para frente tudo vai ser diferente. É um segredo que elas levaram aí durante 20 anos. Esse flashback foi muito bom para a gente compreender bastante a Maurene principalmente. Nos dias atuais da série a gente vai ver a Maurene então chegando para encontrar a Siuã. E a Siuã está puta, porque a Maurene não contou nada para ela, não falou nesses seis meses que ela estava estancada ali. E a Maurene também não está feliz e fica perguntando o que o Lã, boca de sacola, contou para ela. E o Lã aparentemente contou absolutamente tudo. Sobre ela querer passar o vínculo dele para a Lana, sobre o dragão renascido, abriu a boca geral. Então é aquele momento assim de confronto das duas. E aí fica aquela pergunta no ar, que é uma coisa que a gente comentou também no último episódio, né? Quando a gente viu ali ela escrevendo a carta e aquele questionamento. Pô, mas você não falou para a Siuã o que tinha acontecido? E ela não falou por quê? Porque ela não confiava na Siuã? O que talvez tenha sido corroborado aí por parte do resultado desse episódio, né? Porque no episódio passado podia ser só uma coisa dela estar talvez até um pouco envergonhada com aquilo. Mas parece que a situação era um pouquinho mais complicada do que isso mesmo. Aí a gente vai ter um momento do Lã conversando com a Moiraine, onde eles vão ficar sozinhos. E aí ele vai dizer que ele quer fazer uma pergunta para ela, muito importante, que é se em algum momento daqueles meses ali, depois que o Ishamayu tirou os poderes dela, né? Impediu ela de tocar a fonte, que ela pensou em se matar, em tirar a vida dela. E ela fica puta, porque como assim? Que aquilo não é sobre ela, que aquilo é sobre o dever, sobre o destino do mundo. Isso é mais um reforço dessa sona aqui, né? Da Moiraine, que é trabalhada ao longo da série, que ao mesmo tempo em que ela tem sentimentos e ela sofre muito com, por exemplo, essa perda do poder dela, o fato de ela ficar afastada da Siuã, ou até esses contatos que a gente viu com a família dela, que ela colocou na cabeça dela que ela serve a um propósito maior, e nada vai desviar ela desse propósito. E aí o Lã, curiosamente, também vai comentar ali que registros encontrados na torre, somente outras duas mulheres, passaram por algo semelhante do que a Moiraine supostamente ali estava passando. Sobreviveram, né? Não tiraram as suas vidas. Lã segue claramente frustrado ali com o fato de que a Moiraine não se abre, né? Ele, inclusive, fala que se não vai compartilhar o fardo com ele, vai ter que compartilhar com a Siuã. É uma situação que, como eu já mencionei, na cabeça da Moiraine funciona de um outro jeito. E, novamente, essas dúvidas dela acabaram se solidificando ali com o que a gente tem no decorrer desse episódio. E a gente volta a falar da Moiraine, da Siuã e do Lã quando a gente alcançar aqui o arco do Lã, porque as coisas vão começar a se misturar agora. Agora a gente vai falar sobre o Matt que está ali zanzando em portão da frente, está meio sem rumo, não sabe o que fazer. Então, depois que ele deixou o Randy esperando, e, coitado, alguém chega e bate, né? Na cabeça dele. E, quando ele acorda, ele já está em Falme com a Lanphir ali para recepcionar ele, né? E algumas coisas sobre o que aconteceu ali. Primeiro que esse lugar que ele está é o mesmo lugar que a gente viu uma vez o Ishmael e a Lanphir em Telarayod, é o pressão quarto ali, onde tem os demais selos dos outros amaldiçoados, né? Então, se quebrar, talvez, ali, eles podem se libertar. Segundo que eu achei um tanto abrupto a forma como ele foi levado. De forma geral, aqui a gente vai ver, eu acho que o arco do Matt na temporada ficou devendo. Eu entendo que o arco dele fica devendo ali na primeira temporada devido à troca de ator. E aqui a gente não teve esse problema, a gente já tinha um ator aqui disponível, um ator, aliás, muito bom, que casou perfeitamente com o personagem que é carismático, tem ali o humor que o personagem impede, mas eu sinto que eles não estão aproveitando muito bem ele, sabe? Estão usando alguns recursos meio estranhos, sabe? Então, eu imaginava que ele fosse viajar até Falme de outra forma, né? E não dessa forma como aconteceu. E aí, eu vou explicar uma coisa pra vocês com relação a essas viagens. Como que o Matt apaga e acorda em Falme? Como que a Lanphir, ela tá em todos os lugares, ela tá em Falme, daqui a pouco ela já tá em Portão da Frente de novo? E esse não é um Deus Ex Machina, nem um teletransporte. Eu não vou falar porque talvez, eu não sei como que isso vai ser adaptado, mas, por exemplo, nos livros existe uma justificativa, existe um recurso, como que eles fazem isso, né? Então, com certeza, em algum momento vai vir aí, eles vão explicar como que isso é feito, mas fiquem tranquilos quanto a isso que não é um erro de roteiro, não é alguma falha, assim, um Deus Ex Machina, mas em algum momento vai vir aí. E é um segredinho que até então quem detém é o pessoal das antigas, é o pessoal ali da era das lendas que tem esse conhecimento, né? E o pessoal ali mais novo ainda não sabe como usar esse recurso. E aí o Matt, então, está nesse quarto e agora ele já está na companhia do Ishmael e observa ali ele fazer um chazinho. O Ishmael, ele tá doido pra fazer o seu monólogo, pra fazer as suas palestrias, mas o Matt, ele não tá muito interessado, ele fica dando ali os cortes dele, né? Ele chega, inclusive, a perguntar pro Ishmael se aquela ceninha é algo de cunho sexual ou é pra matar ele. Gente, pode perceber que tudo, tudo, o Matt, ele tem, assim, uma cabeça, sabe, de quinta série, tudo ele leva pra esse lado. E aí o Ishi, como eu tava falando pra vocês, reforça que muitas coisas foram esquecidas desde a era das lendas e nem tudo era tecnologia. E aí ele mostra esse chazinho que ele está fazendo. Esse chazinho que mostra, então, possibilidades de outra vida, pessoas que você costumava ser e vislumbres da sua própria alma. E como ele conhece o Matt, né, ele já até chegou a falar que o Matt é dele, né, ele sabe que o Matt tá bravo com a situação, que ele quer saber, sabe que ele quer tomar as rédeas, então, da própria vida. e ele dá ali um tempinho pra ele, 15 minutinhos, então, ele tem pra escolher se ele quer ou não tomar, experimentar esse chá e experimentar essa vivência, seja lá do que quer que aconteça aí. O que a gente pega sobre essas visões? A gente pega várias imagens distorcidas e um rolê meio confuso. Uma dessas imagens é a mãe do Matt falando pra ele como ele. Isso quer dizer que ela tava comparando ele com o pai? Ele o vê pendurado no espelho, que inclusive é uma cena bem forte. Ele também vê alguém se afogando, que parece ser o Paddan Fine. Outra cena é ele que está no lugar do Fine sendo afogado por alguém. Também vemos uma mulher quebrando o pescoço da outra, aparentemente, né? É interessante a gente prestar atenção em tudo, em todas essas pequenas, essas pequenas imagens que apareceram, porque podem ser sim vislumbres do que está por vir. Ele fica ali desesperado pedindo pra parar até o momento que ele se vê no chão como a mãe e depois a mãe é ele, uma loucura, essa cena foi um surto. A gente tem um capítulo no livro 2, A Grande Caçada, que chama O Que Poderia Ser? A gente não vai falar muito sobre isso, porque O Que Poderia Ser inclusive é o nome do último episódio, então pode ser que as coisas ainda aconteçam. Mas no capítulo desse livro, a gente vê esse resultado do chá com alguns personagens, eles vislubram coisas e outras vidas que poderiam acontecer e a maioria dessas visões é bem traumatizante, pra eles. É um capítulo muito legal e muito interessante, então é bom a gente prestar atenção nessas coisas que rolaram com o Matt. Tem alguns foreshadows aí nessas cenas, nesses vilumbres, mas ao geral a gente achou estranho, tá? E um pouco de mau gosto. O Matt não vai acordar, o Ishmael vai estar ali fazendo um carinho nele, porque o Ishmael tá tirando o tempo dele pra palpar a galera, pra fazer carinho. E ele vai começar com o papo dele, que o Ishmael gosta muito de exercer o poder da palavra. Ele tá sempre falando alguma coisa que a gente não entende. E aqui ele fala sobre o girar da roda e de como mesmo que a gente receba, né, ao fim do girar da roda de cada um, a maior liberdade possível, que é a morte, a gente segue voltando, a gente segue renascendo, a gente segue buscando a vida. E tudo que ele quer um dia poder, fechar os olhos dele e nunca mais abrir novamente. Ele tá no adeprê. Inclusive, se você quiser saber mais sobre o Ishmael e os outros abandonados também, amaldiçoados, vai assistir um vídeo que a gente fez exclusivamente falando sobre eles, onde a gente conta um pouquinho também dessa personalidade do Ishmael e que foi um dos motivos também pelo qual ele passou aí pro lado do Tenebroso, que é por esse direito das coisas terminarem, né, pelo fim do girar da roda, o que é uma coisa meio triste também, mas é o que ele tá alcançando, mesmo que ele também tenha negociado a imortalidade, o que por si só é uma coisa meio controversa, né, Ishmael? E aí o Matt vai perguntar como, né, como que, o que que, né, o que que ele precisa fazer pra fechar os olhos e nunca mais acordar? Então, praticamente ali o efeito do chazinho do Ishmael deu certo, porque o Matt está titubeando. A gente vai pro arco da Daineeve e da Elaine, a gente tem poucos flashes delas aqui, mas é porque elas estão ali, né, se preparando pra alguma coisa. O cara de roupas já estão mais integradas ali em Falme. E a Elaine, inclusive, vai se questionar, né, como que a cidade vai continuar funcionando normalmente, como que as pessoas não estão se revoltando e aquilo que a gente viu há uns episódios atrás, quando o Perrin tá conversando com o estalajadeiro, né, que ele fala, é, mas por que que você ficou aqui? E o estalajadeiro explica que depois que você presta o seu julgamento, né, pro chante, eles deixam você seguir fazendo a sua vida ali, a não ser que você seja uma mulher, né, que possa canalizar, que aí eles vão infernizar você um pouco mais. Mas que de forma geral, eles só querem o juramento e manter, né, os postos de poder e é isso. Então as pessoas seguem com as vidas normalmente. E aí é muito engraçado porque a Anif tá ali tipo, não, porque a gente vai, porque a gente chega, porque a gente acontece. E a Elaine, não. Você calme aí, a gente já fez do seu jeito, não deu certo, agora a gente vai fazer do meu. E aí a Nina fica, ah, essa garota. A relação que elas estão construindo aqui, eu já tô achando bem, bem legal, assim, porque é um paralelo muito diferente das duas, mas elas estão conseguindo se entender. E inclusive a Elaine já vai mencionar aqui, né, sobre o Ogier que estava na cidade com o Pairin, aquela coisa toda, que é o Loyal. E aí o Loyal tá andando pela cidade, a gente vê que não existem Ogiers, né, nessa cidade, porque as pessoas ficam meio espantadas, ficam meio empolgadas com a presença dele. Quando a Anif chega até ele, assim, puxa pro cantinho, ela e a Elaine estão todas sorrateiras nesse episódio. E aí ele fica muito feliz de ver a Anif e fica, assim, muito surpreso e honrado, né, de ver a Elaine, né, tanto que ele vai lá se apresentar e a Anif corta, gente, sério. A dinâmica entre a Elaine e a Anif tá incrível. Elas são muito diferentes, sabe, nos livros também é divertido. Às vezes é irritante, é irritante, mas também é divertido. E na série, definitivamente, eles acertaram a mão. E é exatamente assim, sabe, ela toda plena e a Anif sem um pingo de paciência. E aí elas perguntam, então, pro Loyal sobre o Perrin e ele disse que ele escapou. E também perguntam sobre a Egwene, né, e ele disse que eles são monstros que estão fazendo com ela é tratar ela como um animal, alerta sobre a Sudam e dá o posicionamento sobre onde ela está. E aí elas se despedem do Loyal, então, satisfeitas, dizendo que tem tudo o que precisam, olhando pra uma bolsa, então, que a Anif tá usando, né? Provavelmente é o Adam, então, que está nessa bolsa e o plano está em andamento. E colocando esse plano em prática, elas começam a seguir uma Sudam e aí elas conseguem distrair ela enquanto a Anif vai lá e encolera, então, a Sudam com o Adam. A Helene vai lá e ainda nocauteia ela. Essa cena é muito boa, ou seja, a Sudam agora virou uma Damani, bebendo do próprio veneno e com certeza vai participar desse plano aí na soltura da Eguene. Gente, eu tô muito, muito ansiosa pro que está por vir desse arco, meu Deus! E agora, no arco da Eguene, ela aqui continua no seu treinamento, então, como Damani. Ela tá ali no espaço aberto onde eles estão fazendo alguns testes, com as Damani. Tem uma Sudam ali na liderança e ela fala de Sudam para Sudam, como se as Damani fossem só uma arma mesmo. E a Helena continua ali tentando uma aproximação com a Eguene dizendo que elas vão fazer esse teste juntas. A líder então pergunta como que a Helena nomeou a Damani dela e ela disse que deixou ela ficar com o nome próprio que é Eguene. Nos livros ela chega a dar sim outro nome para ela. Aqui, a Helena quer que a Eguene atinja o seu maior potencial. Não importa as consequências, ela quer que a Eguene dê o seu melhor. Quando a Eguene começa a canalizar, dá para perceber que esse processo ainda é uma tortura, porque é como se estivesse sendo tirado dela esse poder, sendo transferido ali para a Helena. A extensão do poder da Eguene é muito grande. A gente ouviu bastante falar sobre a Naineeve, sobre como ela é poderosa nessas temporadas, mas a Eguene também é uma das mais poderosas. Se a Eguene libera esse poder, a gente consegue ver a Sudã voando, o que foi particularmente muito legal, mas fiquei com dor ali das outras Damanes que voaram também e foi tão forte esse impacto, esse poder dela que o pessoal de Falmi conseguiu sentir lá da cidade. Essa cena foi foda, foi muito legal ver o tamanho do poder da Eguene e dá para perceber o ódio dela. Ela canaliza com ódio, é tirado isso dela com raiva e dá para ver o que essa raiva faz com o poder dela. E depois isso fica ainda mais claro na próxima cena em que a Renna está toda carinhosa ali, acreditando que a Eguene na verdade cedeu, mas não, ela estava com raiva e ela ainda está com raiva e muito sangue no olho. A Renna começa a limpar ela ali e explica para ela que elas só vão vencer a última batalha se todas se unirem, eles precisam se unir ali. É legal porque a Eguene para um momento como se ela tivesse prestado atenção e daí ela olha para a Renna e fala que ela ainda vai matar ela. Incrível, deu para ver que a Eguene por mais que ela esteja naquela situação, ela ainda sim tem sangue no olho e também foi muito legal porque ela estava desfazendo, ela desfez aquela trança toda que é uma característica se acham e estava refazendo a trança dela de dois rios. Falando agora um pouco ali da Varyn, sorrateiramente a Yasuka entrega para ela o mapa de Karin, esse mapa na versão Ogier. Muito legal a gente ver a animosidade, sabe, a política, o burburinho que existe entre as Edai aqui nessa cena porque cada uma olha de uma forma estranha para outra, meio de lado, estão sempre desconfiadas umas das outras. A Alana e os seus guardiões estão ali observando a Yasuka, o Thomas e a Varyn. Quando o guardião ali da Varyn se afasta, o Yvon quer seguir mas a Alana está com medo deles se separarem. Afinal, podem ter abandonado casas soltos ali na cidade. Mas aí eles têm um momento ali de conversa e ele vai mesmo assim. Aí vamos para a Liandrin. Liandrin fez uma aparição curta nesse episódio porque nessa segunda temporada sempre que aparece serve. E ela vai ir lá então na casa da família de Amodred, na casa da família da Moiraine, ela dá uma encaradinha lá no quadro da Moiraine onde ela fala que ela lembra dela mais nova, fica encarando. É aquela coisa, é um olhar de inveja, um olhar de respeito, é porque a Liandrin tem um crush na Moiraine. Ela foi atrás do Bartanis, né? E eles estão ali conversando e ela fala gostaria de conversar com você, o Bartanis vai pedir para a mãe se retirar e o Isidre descobre que o futuro rei que provavelmente nunca mais vai ser rei é uma miúda as trevas. E ele está recebendo ali então uma ordem do lado das sombras que é para ele se livrar da Moiraine e pior, se por acaso a mãe dele, a Anvaer, gerar algum problema que é para ele se livrar da própria mãe também. O bom dessa cena é que ela está de butuca ligada porque bem letrada no jogo das casas que não teve muita coisa nesse episódio apesar de ser o nome do episódio. Muito mais jogadas das Ice-A-Dye talvez do que foi efetivamente de outras coisas então não sei. Mas a gente vai ver então essa personagem que a gente inclusive cogitou que talvez ela fosse amiga das trevas quando a gente fez o nosso bate-papo da metade da temporada inclusive está lá no meu canal que talvez ela fosse amiga das trevas e na verdade era o filho dela então ela vai prender ele ali e vai perguntar como é que ele hoje ele vai falar como é que você acha que a gente se alçou aqui acendeu tão rápido o que você acha que eu consegui esse casamento com a rainha de Karen e que ela não pode falar para ninguém mas ela vai dizer que ela na verdade já falou já dedurou ele sobre essa traição e vai deixar ele preso lá vai até puxar o assado para a Mãe Rainey vai falar que tem duas coisas que a Mãe Rainey pode ter todos os defeitos mas que tem duas coisas que ela sabe muito bem ou melhor do que ninguém que é a diferença do certo e do errado e de o quanto às vezes é muito difícil fazer o certo e é interessante aqui porque esse era um personagem que estava bem piando bem baixinho parecia ser muito amoroso muito carinhoso muito sensível e aí de repente aqui ele quis cantar de galo subiu o tom e se esqueceu que a mãe dele é muito mais experiente nesses jogos que ele acabou se dando mal vamos ver se isso vai se manter ou se por acaso a rainha chegar e no próximo episódio a gente vai ver ela ou alguma coisa a esse respeito se ela chegar no próximo episódio se vai ter alguma repercussão diferente agora a gente vai para o arco do Perrin a vienda e saltador gente fala se não é a coisa mais fofa o saltador seguindo o Perrin para tudo quanto é canto eu amo gente é muito muito fofo eles estão ali viajando pelo deserto a caminho de Falmi quando o Perrin enxerga uma Aiel camuflada me fala se vocês foram capazes de enxergar eu enxerguei mas com um pouco de dificuldade a vienda até elogia a capacidade dele de conseguir enxergar ela e aí quando chegam perto as donzelas trocam ali uma comunicação silenciosa é essa linguagem dos Aiel e pelo visto não tem legenda então a gente vai ficar meio que na interpretação mesmo até que eles comecem a explicar para a gente e aí a vienda pede para ser levada até a Jôlin quando chega até lá numa cova recém feita elas chegam até a comentar que as feridas eram muito profundas e aí a vienda se sente culpada então pelo que aconteceu ali e ela faz até uma prece bonita uma prece que eu acho que é cultural então do Zael ela diz a vida é um sonho no qual quase acordamos antes de sonhar novamente eu achei muito muito bonito e aí a gente tem mais uma rodada de conversa silenciosa e pelo que dá para entender a vienda se sente culpada pelo que aconteceu com essa outra donzela e é provável que ela tentou então com as demais donzelas a gente já explicou no último episódio rapidinho um pouquinho sobre Jito mas o Tô é como se fosse a obrigação dos Aiel e a forma como eles lidam e descontam então essa obrigação é bastante violenta como vocês viram o Perry e o Saltador coitados eles ficaram assim meu Deus chocados sem saber o que fazer mas uma das aí até falaram olha não se mete não se envolve porque é coisa nossa e é isso e aí depois então que tudo acontece a Venda vai explicar que realmente ela tinha uma culpa ali no que aconteceu com a outra Aiel e na conversa ela questiona sobre o anel do Perry e se isso significa que ele não pode se deitar com outra mulher porque provavelmente uma das amigas dela vão ficar chateadas novamente a gente volta então para essa questão do anel do Perry que a gente precisa ter uma conclusão a gente precisa ter um ponto final sobre isso e eu espero que seja no último episódio e aí a gente encerra esse arco quando eles finalmente chegam ali em fauna e eles avistam o mar e eles ficam chocados porque elas nunca tinham visto tanta água assim é uma cena muito legal vamos falar sobre o nosso dragão renascido o Ranj está ali inquieto ele está esperando para falar com a Silvan e ele está com muito medo de ser amansado na melhor aparição dele da temporada o Lan dá alguns conselhos ali para o Ranj como se portar como se vestir eles também acabam discutindo porque o Lan fala para o Ranj que ele foi egoísta ao fugir ali do olho do mundo porque ele nasceu para proteger todas as pessoas do mundo não só os amigos as pessoas que ele ama também que Silvan é uma boa pessoa que ela tenha uma origem humilde uma hora que o Lan vai ali tentar tirar a espada do Ranj e automaticamente ele se defende e foi pouca coisa mas talvez tenha dado um pouco de esperanças para a gente de que em algum momento em algum lugar o Ranj está treinando o Lan percebe isso e aconselha o Ranj a usar a postura gato cruzopátio quando ele for ali conhecer a Silvan mantendo ali as costas eretas e os braços relaxados isso dá uma relaxada ali no Ranj porque pelo menos nos livros a Moraine e o Lan são pessoas que ajudam o tempo todo e são mentores para o Ranj então apesar de eles se desentenderem no livro o Lan ajuda bastante ele ensina bastante coisa para ele principalmente a lutar com a espada que é uma coisa que sem dúvida nenhuma faltou aqui na série logo que ele entra ali para conversar com a Silvan ela já percebe que o Lan preparou ele e diz que no mundo é importante a gente guardar algumas verdades mas que tem perguntas para ele e espera que ele diga a verdade mesmo assim é legal porque essa estrutura que a Silvan está deixa ela de cima como se ela olhasse o Ranj de cima e o jogo de câmeras também dá a entender que ela está superior que ela é superior a ele que ela está olhando ele de cima a Silvan então vai iniciar esse bate-papo e vai começar perguntando para ele se ele está canalizando e ele vai dizer que somente de forma involuntária que ele querendo efetivamente foram pouquíssimas vezes ela vai dizer que isso é inevitável que é da natureza dele canalizar e que se ele não aprender a controlar esse poder ele não vai viver o suficiente para lidar com a loucura ali dessa mácula e aí o Ranj vai ficar meio tipo essas são as minhas duas escolhas então ou eu morro ou eu fico doido e que ele já está cansado de ser uma peça da roda tadinho tadinho temporada 2 aqui equivalências a livro 2 de 14 a série vai ser 8 o que está programado mas ele já está revelando agora que ele está sendo jogado de um lado para o outro imagina mais para frente como é que ele vai estar rançoso enfim e aí a Siwa vai dar aquela frase que a gente já tinha visto no trailer que ele não é só uma peça da roda que na verdade ele é a água que está fazendo essa roda girar e ela vai perguntar para o Ranj o que ele acha que vai acontecer ele fala que ele acha que ele vai ser estancado ela ri dele como é que a gente vai estancar você se a gente precisa que você lute a última batalha então não é isso que vai acontecer apesar que muitas irmãs vermelhas dela gostariam que acontecesse e o que foi pré-decidido para quando o dragão surgisse é que o certo seria que elas prendessem ele blindado deixassem ele canalizar só quando elas quisessem para o propósito que elas quisessem e na batalha final ele seria um soldado uma arma delas e não o seu general e o Ranj não vai gostar muito dessa conversa vai dizer que não é uma conversa na verdade que ela já tomou a decisão vai começar ali a canalizar e esse Wan muito rapidamente já vai devolver e colocar ali o escudo contra o poder dele e vai lir na cara dele e falar olha seis meses que você sabe que você é o dragão renascido você não aprendeu nada você está fraco você não sabe controlar esse poder gigante que você tem que seria muito melhor se ele estivesse lidando com uma menina e o interessante é que a questão da corta e vai dar de cara com a Egwene com certeza seria muito mais dedicada em aprender e muito mais complacente com todas as coisas que eu acho que vale fazer um comparativo que é uma lógica muito engraçada essa da torre porque a gente tem que aprender a controlar o poder dele para ele aprender ele precisa canalizar ao canalizar ele vai enlouquecendo mas o que elas dizem é que elas vão deixar ele blindado e só tirar a blindagem para ensinar ele mas para ele aprender ele precisaria de bastante aprendizado bastante tempo analisando bastante momentos dessa experiência e quanto mais ele canaliza mais forte ele vai ficando e mais louco ele vai ficando também então ele vai ficando doido revoltado ou submisso e elas vão tratar ele como um animal de estimação ali aí vai o paralelo de uma outra galera que está na série que faz a mesma coisa só que com elas porque a torre decidiu que é o melhor para o dragão renascido é nada mais nada menos do que uma aplicação muito semelhante ao que os Shantian fazem com as mulheres que podem canalizar é um paralelo interessante aqui dessa diferente visão aí do poder a Moraine também chega no salão e vê o Randy blindado e ela pede para a Si Wan então tirar né parar com isso e a Si Wan responde que não que elas já tentaram do jeito delas até o Lan aí nessa cena começa a ficar incomodado acho que nem ele esperava por isso né e a Moraine coitada ela começa a ficar bastante desesperada ela começa assim praticamente desenhar a profecia da Gitara né porque primeiro para o Lan agora para a Si Wan meu Deus ninguém entendeu nada e ela inclusive diz né que as vermelhas não vão perder a oportunidade de amansar o Randy quando colocarem as mãos nele né da mesma forma que aconteceu com o Logan a Leandrinha assim na primeira oportunidade que ela teve ali ela amansou ele né e a Si Wan responde que não que ela jamais vai permitir isso e atenção que isso é muito importante a Moraine diz para a Si Wan que ela está cercada por inimigas lembra das animosidades entre A e Sedai o clima estranho quando o trono não está ali na torre porque as pessoas ficam se perguntando onde ela está lá na primeira temporada o Logan já jogava na cara da Si Wan que a torre branca estava começando a ficar enfraquecida então são todos sinais aí que a Si Wan ela precisa se atentar e se fortalecer de alguma forma e não ignorar tudo isso e aí a Moraine diz que não esqueceu da profecia da Litara né mas por outro lado a Moraine deveria estar com o Randy pronto guiando e controlando ele nesse momento a cena se encorta por o Randy e ele olha para a Si Wan puto da vida tipo meu Deus quem que ela pensa que é para imaginar que ela pode me controlar e aí mais um ponto interessante dessa conversa a Si Wan ainda fala para a Moraine você já pensou se ele cai nas mãos de um amaldiçoado mal ela sabe que ele anda assim ó com a Lanphyr e aí com isso ela dá a cartada final e ela diz que no próximo dia assim que a rainha dourada retornar a Kyrie então elas vão proclamar o dragão renascido mais uma menção a essa rainha de Kyrie será que a gente tem ainda tempo nessa temporada para descobrir quem é essa rainha qual o papel dela nessa história ou será que vai ser algo então para a gente esperar para a próxima temporada e aí depois quando ele está numa outra sala com a Liane blindando ele porque ela está muito chata gente nessa adaptação nos livros ela é um pouquinho mais legal o Randy ele está todo ali cabisbaixo abatido por estar se sentindo blindado e aí a Moraine tem uma coisa que aconteceu de positivo nessa situação entre a Moraine e a Si Wan foi que o Randy e a Moraine voltaram a ficar juntinhos mãe e filho meu Deus como eu amo e eles estão unidos mais do que nunca e eu gostei disso e aí ele diz o que vai acontecer com ele e ela diz que nada que aquela blindagem é temporária e assim que alguém tirar que a blindagem cair ele vai voltar a sentir tudo normalmente e aí a Moraine quer saber quais eram os planos dele onde que ele estava indo e aí ele confessa então que a Gwaine está em Falme que o Ishamayel tem ele fala que os amaldiçoados querem que ele vá para lá e a Moraine já fica assim com os ouvidinhos em pé e fala para ele sobre uma profecia sobre uma batalha nos céus ali na ponta de Toma sobre ele se autoproclamar lá então ela já começa a arquitetar tudo ali na cabeça dela e o Randy participando então dessa jogada diz que se os abandonados vão fazer de tudo para ele estar em Falme eles não vão querer que ele fique preso ali então pode haver uma saída corta para o Randy tirando uma sorequinha para se comunicar com a Lanphir nossa salvadora me fala você diria não para esse dragãozinho e aí então ela vai em socorro dele e chega ali tocando o terror acho que ela não aguentava mais a vizinhança de portão da frente porque ela começa por ali a cidade ali estava tentando se reconstruir não estava dando muito certo ela chegou ah não vou destruir tudo e é uma cena assim muito bonita de se ver sabe a Lanphir toda bela ali com a roupinha dela de branco não chega a ser um branco mas é uma roupa é um quase branco mas é uma cena que causa uma emoçãozinha porque nos livros a Lanphir só anda de branco então a gente estava na expectativa de ver ela finalmente com essa roupinha né então ela está ali toda bela maravilhosa tocando o terror destruindo tudo indo ao encontro do seu amado eu amei Silvan eu te entendo porque nessa até eu seria time amaldiçoados Lan vai ali visitar o Logan que está nessa temporada para ajudar todo mundo ninguém ajuda ele mas toda vez que tem alguma pergunta alguma coisa todo mundo vai lá perguntar para ele o Lan disse que tem algo para ele que é uma chave mais promessas vazias talvez que a gente tem algumas coisas importantes rolando aparentemente o Logan consegue ver a canalização acontecendo mesmo que ele não consiga mais acessar a fonte isso é uma diferença dos livros porque nos livros assim que você é amansado que é o que aconteceu com o Logan você não consegue mais ver a canalização ele viu isso no Range duas vezes já e daí o Lan aproveita para perguntar para ele o que ele vê na Moraine já que ele consegue enxergar as tessituras ele responde então que vê tramas confusas desesperadas que vão além da compreensão de uma mulher o Lan provavelmente já estava pensando nisso desde quando ele conversou ali com verdões da Alana falando que teve várias coisas que foram perdidas depois da ruptura do mundo vários conhecimentos que só os abandonados tem em mãos o Logan fala e também faz gestos ali sinalizando que existem fios sendo mantidos no lugar há uma tecedura nela feita por um homem não tem nada sendo canalizado mas é como um nó isso lembra algo para vocês? aparentemente a resposta dele não foi suficiente porque ele não conseguiu a chave e foi mais uma promessa que o pobre ficou sem receber a Varian aparece ali então falando que ela vai ficar responsável agora por manter o Range porque a Siwan está chamando mas na verdade é tudo balela ela está ali para libertar o Range essa parte faz a gente lembrar daquela conversa que ela teve com a Mirren lá no começo da temporada e daí todos juntinhos eles partem a Varian então fala do portal dos caminhos escondido na cidade que ela encontrou depois de olhar o mapa do OJR a Mirren então vai falar que eles estão indo para a ponta de Toman e a Varian automaticamente já vai entender ali que é porque ela quer que o Range se autoproclame o dragão renascido que faz parte aí da profecia da batalha no céu e de tudo mais que a gente está esperando ver porque eu acho que essa é uma das questões que é uma coisa que a série ela só trabalha essa coisa da profecia muito mais com a visão da ditária que a gente teve abrindo o episódio e depois essa parte das profecias que é uma coisa muito presente nos livros fica muito esquecido na série e aí na segunda temporada eles estão trazendo um pouco disso mas ainda está muito vago nos livros tem um monte de profecias que o Range tem que cumprir para as pessoas irem acreditando que ele é o dragão renascido de verdade que ele é o salvador que é a pessoa que eles estão esperando a Alana vai aparecer a Alana vai aparecer aqui e vai dizer que está fechada ali com a Miraine que ela vai resolver as coisas ali e a Miraine pode ir e aí a gente tem a primeira interação da Alana com o Range que para os fãs dos livros talvez fosse um momento esperado e ao mesmo tempo que dá uma coceirinha assim dá uma coceirinha eu gosto de você dessa personagem da série acho que vai ser interessante ver como as coisas vão progredir daqui para frente inclusive ela fala para o Range que ela espera que ele vale a pena a gente tem uma cena aqui bem bonita que não está exatamente dentro do arco do Range mas acho que vale a menção que é a Siwa encontra o trono de Amherlin na frente ali de outras aí você dá e ela pede para elas lincarem para ela canalizar e fazer chover porque está queimando ali que a Lan ficou com um certo terror ali que é uma cena super bonita mas que é logo já cortado o clímax quando o braço direito da Siwa chega e elas percebem que alguém passou a perna nelas e a gente vai ver ele chegando lá no portal e aí a Miraine diz que o Range vai ter que abrir o portal que ela não pode e aí o Lan vai dar uma aula aqui o Lan é a pessoa que mais entende de poder único na série inteira ele desvendou todos os mistérios ele que não tem acesso ao poder conseguiu desvendar coisas aqui que a Miraine nem cogitou e aí ele vai falar sobre a conversa que ele teve com o Logan sobre ele pede para o Range olhar para a Miraine com o poder e ver o que está ao redor dela o Range vai reforçar ali que é um nó e o Lan diz que então é isso que isso é uma tessitura que foi colocada ali que não está sendo canalizado nela que é algo da Era das Lendas que era algo que poderia ser colocado no local e deixado e é algo que se perdeu então atualmente às vezes você não consegue fazer isso mas o Chamele tinha esse conhecimento da Era das Lendas e que agora o Range precisa cortar esse nó a gente vai ter a cena dele ali cortando o nó eu particularmente achei todo esse rolê aí uma grande bobagem se era para terminar com a Miraine recuperando os poderes desse jeito para quê que essa foi a conversa da temporada sabe inclusive todo o beabá ele indo falar alguém depois dele explicando para eles para mim faria muito mais sentido se fosse o Logan explicando e aí todo o rolê do Logan ainda poder ver o poder sendo que tudo bem porque poderia ser o rolê dele mas isso nem foi o talento dele mas isso nem foi trabalhado na série então ele não está acessando o poder mas ele vê o poder essas coisas ficam voando aqui e eu realmente achei bem fraco toda essa condução aqui inclusive achei fraco também o momento em que a Miraine pode sentir de novo a fonte eu acho que a gente viu cenas muito fortes emocionais dela ao longo dessa temporada para a cena dela recobrando o poder ser tão opaca então é isso eu fico feliz que ela tenha recuperado os poderes dela porque enfim chega desse papo mas eu achei a condução desse arco bem fraca ao longo da temporada principalmente essa resolução também e aí com o portal aberto a gente vai ver a Siua chegando ela vai dizer para a Miraine fechar o portal a Miraine vai se negar e a Siua então vai forçar a Miraine a cumprir a palavra dela pelo juramento então a gente tem uma cena aqui que é um exemplo que esse juramento do poder que esse juramento que não é efetivamente uma coisa só dita da boca para fora efetivamente tem uma grande influência aqui isso também vai significar quebra confiança entre as duas e dessa relação de complexidade que elas tinham porque para a Miraine é inaceitável que a Siua tenha usado desse artifício naquele momento contra ela e temos a chegada da Lanphira a Miraine até vai tentar aconselhar ali a Siua não se voltar contra ela mas a Siua está cheia de si a Lanphira vai dar uns supapos ela vai deixar ela no chão vai falar que é melhor um trono de Amherlin quebrado do que morta para ela naquele momento inclusive puxa uma referência que o próprio Chamel falou sobre a Miraine para a Lanphira há uns episódios aí atrás ela inclusive vai avançar em cima da Miraine a Lanphira e a Miraine vai se botar na frente vai falar não não vai tocar nela não vai tocar nela a Miraine vai defender ali a Miraine e naquela cena de quebrar o coração da Miraine olhando para Siua no chão ela vai ir todo mundo vai entrar no portal e aí a gente tem uma união aqui bastante inusitada bastante estranha e que preocupa por acontecimentos do futuro que é essa presença da Lanphira e da Miraine juntas eu acho que isso não vai durar muito tempo eu acho que assim que eles entrarem ali pelos caminhos a Lanphira vai dar um jeito de separar deles seguirem por caminhos diferentes mas ainda assim é uma interação bastante estranha ai gente muitos questionamentos né nessa cena final né o que será que vai acontecer ali com a Siuan porque o que aconteceu ali não vai fazer bem para a popularidade dela porque as Aes Sedai tiveram conhecimento de que ela esteve com o dragão renascido nas mãos e perdeu ele então imagina só vai ser uma crise para ela lidar com isso imagina a Leandrin gente ficar sabendo disso ela vai causar muito outra coisa vocês conseguem imaginar Lanphir e Miraine coexistindo ali no mesmo espaço eu acho que essa viagem vai dar ruim porque a gente já viu um framezinho também parece que só Moraine e Lan saem ali do portal então alguma coisa vai acontecer ali dentro como que o Reinde vai enfrentar o Ishamel com tão pouco controle não controle né mas com tão pouco conhecimento ali né a própria Siuan fez assim com ele então é mais um questionamento a gente também tem esse plano das meninas para salvar a Eguaine espero que dê certo e a gente também tem Perrin e Matt ali em Falme são muitas coisas para acontecer nesse último episódio infelizmente a maioria das coisas que eu tenho expectativa que eu gostaria que tivessem sido mais organizadas e distribuídas durante a temporada ficou para o final e isso é preocupante porque eu acho que algumas coisas vão ficar de fora não tem como fazer tudo não tem como acontecer tudo então eu vou segurar bastante as minhas expectativas para o último episódio e falando desse episódio assim de forma geral Daz Daimar que é o nome do episódio ele gerou um conflito interno aqui porque isso significa jogo das casas que é um jogo peculiar que acontece ali em Kyren que envolve a nobreza eu confesso para vocês que quando eu vi esse título eu achei bem e falei gente o que tem a ver porque eu não consegui entender agora eu entendo porque esse é um jogo inspirado na forma das Aes Sedai governarem né então Daz Daimar na verdade é o jogo das casas na verdade é o jogo das Aes Sedai essa é a minha interpretação que a gente está chegando num momento de conflito da história e a gente vê a Torre Branca assim numa grande animosidade as pessoas não confiam umas nas outras o que é preocupante sabe essa organização ela tinha que estar muito mais forte muito mais unida e aí sobre o episódio em si como eu abri o meu coração para a adaptação e tem muitas mudanças com relação aos livros né o próprio arco ali da Silvan a Silvan ela não não trai assim a Moraine elas seguem juntas até o fim assim em sinergia e aqui não né tem esse conflito aí de interesses eu gosto muito mais dessa Silvan porque nos livros a Silvan dos primeiros livros ali me incomoda um pouco porque eu sinto enquanto a a Moraine vai fazendo tudo sozinha ali na Torre ela apenas vai se enfraquecendo e vai assistindo as coisas acontecerem né e aqui não ela tentou tomar as rédeas da situação errou pra caralho errou mas pelo menos ela tentou e agora ela vai ter que lidar com essas consequências e todo o dramalhão do relacionamento delas aí no meio né então acho que foi super interessante isso acho que o arco ali do Matt eu acho que eles acertaram muito no personagem mas não acertaram no arco dele tá muito estranho eu queria muito que o que os vislumbres que ele que ele teve tudo que ele teve eu queria muito que tivesse sido na Pedra Portal como a gente citou pra vocês acho que com relação as meninas tanto a Egwene a Nynaeve e a Helene a gente teve pouco delas nesse episódio mas o pouco que teve eu fiquei satisfeita com relação a Moraine eu acho que foi muito abrupto essa relação então de romper esse nó que tava feito eu acho que tinha que ser algo mais trabalhado durante a temporada não ter deixado pra um único episódio e numa única tentativa a Randy foi lá e conseguiu desatar esse nó eu acho que deveria ter ficado um pouco mais explícito que o Lan tava atrás de uma cura pra ela que ela mesma poderia ter tentado ter desconfiado ter ido atrás de alguma coisa ter feito uma outra tentativa primeiro faltou um pouco mais de emoção assim né por tudo que a gente veio sentindo com ela até aqui ali puf acabou e já foi segue embora sabe segue em frente tipo faz de conta que nada aconteceu assim e o Randy ele não ia ter o conhecimento ainda pra pra conseguir desfazer um nó feito por um abandonado né no caso um amaldiçoado então é isso de forma geral a primeira vez que eu assisti eu achei um episódio meio anticlimático nossa não parece um penúltimo episódio né mas aí na segunda vez que eu assisti eu falei ah ok assim me abri melhor pro episódio eu falei ah foi um episódio ok tem algumas coisas estranhas ali e eu acho que o público no geral principalmente quem não lê os livros vai gostar bastante mas ainda assim me preocupo com o final porque na minha cabeça tem muita coisa pra acontecer mas eu tô aqui torcendo para o melhor e venham com a gente acompanhar então tudo na alegria ou na tristeza vamos com a gente nessa cobertura bom no geral eu gostei desse episódio eu acho que algumas coisas foram meio por exemplo finalmente finalmente nós temos a questão Moraine resolvida e assim eu esperava muito mais muito mais pra mim foi bem podre bem xoxo esse negócio de tirar assim lógico que a Moraine fica com o olho brilhando que tem um rolê ali que nossa finalmente estão sentindo novamente só que eu esperava muito mais amigos eu esperava muito mais não sei como foi pra vocês e a gente teve literalmente a temporada inteira de brigas entre Moraine e Lan e discussões e tudo mais e a gente não tem não tem um rolê ali de conexão não tem um rolê deles se resolverem de uma forma melhor e de quando ela finalmente acessa o poder foi assim muito rápido e muito a parte do Range também tenho questões tenho questões porque o Range ele pra mim pelo menos tá o Range só se torna o dragão renascido no quarto livro ele assume ele chama esse poder pra ele a partir da aceição das sombras e aqui eu entendo que tá sendo mais devagar e tudo mais até porque é só no quarto livro que a gente vê realmente ele ser o dragão renascido só que a série não vai conseguir adaptar todos os livros então algumas coisas precisariam ser talvez um pouco mais rápidas e o Range ainda tá muito lento e ele tá muito longe de tentar alcançar esse poder e de se firmar como dragão renascido e dá pra perceber isso quando ele tá conversando ali que a Siwan ela dá um tapa nele de poder único e só uma esse Edai é suficiente pra subjulgar ele elas levaram 14 mas só uma é suficiente pra subjulgar ele porque ele ainda não acessou esse poder ele é poderoso mas ele ainda não chamou esse poder pra si e daí quando ele vai ali ajudar a Moraine de primeiro ele consegue e isso me incomoda é uma coisa pequena mas me incomoda porque minutos antes ele tinha levado uma horta Beth tava sem conseguir acessar o poder e daí de repente com apenas uma tentativa ele conseguiu desfazer o nó da Moraine tipo todas as outras vezes que eles se encontraram ele também não viu nada disso assim ok ele falou que ele só consegue acessar o poder ali poucas vezes e tudo mais tudo bem mas eu acho que quando ele vai de fato ajudar a Moraine ele tinha que ter errado ele tinha que ter acontecido alguma coisa algumas tentativas mas é tudo muito rápido eles precisam ir ela precisa abrir o portal e ele resolve o rolê que durou uma temporada inteira em um minuto para mim a maioral deste episódio se chama Lanthyr e ninguém acima dela a cena da Lanthyr foi tudo pra mim muito muito legal incrível ela de branco sim tudo maravilhosa mostrando como ela é poderosa como sozinha ela consegue dar conta do rolê foi realmente muito bom estou extremamente preocupada por esse último episódio porque cara tem muitas coisas para acontecerem e a gente se encaminha para uma temporada acabando na correria com muitas coisas acontecendo e muitas coisas sendo deixadas de lado assim provavelmente o que me deixa um pouco triste mas também me deixa muito preocupada porque a gente tem ainda um match para tentar se resolver ali a gente tem a Eguine que está bem distante a gente tem também a Nynaeve e a Elaine tentando salvar ela ainda será que elas vão conseguir também a temporada vai terminar novamente com a luta Ishmael e Range inclusive nem vou comentar sobre o rolê Elaine e Nynaeve tá que elas conseguem de forma muito fácil muito fácil subjugar ali a mulher do Seachano vamos deixar em off estou atenta estou ansiosa e preocupada para esse final de temporada aí gente de considerações finais o que eu vou dizer para vocês eu acho que esse episódio teve momentos muito bons e teve momentos muito esquisitos o Lan foi melhor nesse episódio mas o que ele está fazendo é muito esquisito acho que os embates se o Lan e as tramas da Zay Sedai foi o melhor do episódio o arco do Match eu não gostei também nem um pouco eu estava esperando algo muito diferente nesse momento do Match vislumbrar as vidas dele mais do que isso eu estava esperando um momento em que o Match ia brilhar porque a gente viu ele a temporada inteira opaco né e vai ser só no último episódio vai ser só no último evento da temporada ou será que nem isso a gente vai ter do personagem a parte também da vienda do Zayel eu também achei que a gente ia ver mais nesse povo nessa temporada por enquanto só os vislumbres assim o Perrin também super apagado assim enquanto eu acho que algumas pontas estão setando muito bem para o conflito que vai vir eu acho que outras estão muito largadas que eu acho que é uma coisa que eu falei desde o primeiro episódio eu não acho que a proporção de atenção dos arcos está bacana para passar a sensação de que as coisas estão andando com naturalidade e é óbvio que o dragão e a Maureen teriam mais tempo de desenvolvimento isso não é uma constância a gente está vendo mais agora nos últimos episódios porque no começo também não estava bem distribuído assim então o último episódio vai ser correria vai ser um monte de acontecimento e tem que resolver todo o rolê estou um pouco temerosa porque está por vir aí mas vamos ver o que acontece na última semana no último episódio da segunda temporada de A Roda do Tempo então é isso gente eu espero que vocês tenham gostado desses nossos comentários dessas nossas observações eu quero que vocês contem aqui pra gente se vocês gostaram ou não se você gostou eu quero que você também me conta se você é leitor dos livros só para uma pesquisa interna aqui por favor me conta também qual foi a sua parte favorita eu tenho certeza que foi a parte da Lanphir tacando fogo em tudo porque foi realmente uma parte muito muito boa não esquece de seguir a Jazz e a Tami nas redes sociais e também no canal do Youtube a review do último episódio vai sair no canal da Jazz depois a gente vai soltar dois vídeos seguidos no canal da Tami um vídeo falando sobre tudo com spoiler sobre a segunda temporada e um outro vídeo com um encontro que eu tenho certeza que vocês vão gostar muito mas a gente fala mais sobre isso mais para frente eu espero que vocês tenham gostado não esquece de se inscrever e ativar o sininho para receber as notificações deixa seu like se você gostou do vídeo e compartilha ele com os amigos até o próximo